Cada vez que você tem mais contato com a língua, estuda mais, você vai começando a aprender Ah, então é assim que eu boto o in, assim que eu boto o on E você vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa aqui E aí com o tempo, as suas frases vão ficando mais recheadas, digamos assim, tá? Nos últimos meses eu tenho tentado construir frases, mas eu tenho dificuldade com gramática No sentido das conexões, palavras específicas eu consigo pronunciar, consigo ouvir frases e entender Básicas, bem simples, mas os conectivos, tipo, até essas coisas que parecem simples Mas na hora de montar frases estabiliza a gente, dá aquela travada bem Então tem alguma dica para essas palavras, assim, mais específicas? Os conectivos pegam muito, né? E os meus alunos me relatam muito isso Assim, tipo, pega porque eu não consigo botar o conectivo E aí o que eu faço muito com os meus alunos? A gente está tendo ali as aulas de conversação, por exemplo Eles vão falando, eu falo Fala a frase do jeito que você acha que é para falar Eu quero que você me dê alguma coisa Então, eles falam a frase e eu vou ajudando a corrigir De tanto que eu vou fazendo as mesmas correções Eles vão pegando quando que sempre tem que ter in Quando que sempre tem que ter until Quando que sempre tem que ter for, tá? E como que você pode fazer isso um pouco sozinha? Você vai montando as suas frases Ou você pode pedir para as pessoas com quem você conversa E te corrigindo, né? Em todas as frases que você fala E também você pode praticar isso muito escrevendo, tá? Ué, Cintia, mas você fala que escrever não melhora a conversação Exatamente, não melhora Mas aqui você vai melhorar a sua construção de frases, tá? Sim, eu entendi Por exemplo, eu quero falar uma coisa específica Eu quero falar uma frase Por exemplo Eu gosto muito desse travesseiro porque ele é fofo Como é que eu falo isso? Pensa Constrói sua frase e escreve Escreve o que você acha que é para escrever Olha para a frase e veja o que está faltando Será que está faltando um in? Será que está faltando um on? Será que está faltando um for? Cintia, mas eu não sei se está faltando Eu não tenho conhecimento Você vai completar com o que você acha que tem que ter E cada vez que você tem mais contato com a língua Estuda mais Você vai começando a aprender Ah, então é assim que eu boto in Assim que eu boto on E você vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali Uma coisa aqui, uma coisa aqui E aí com o tempo As suas frases vão ficando mais recheadas, digamos assim, tá? Mas também tem que ter muito contato Muito input, que a gente chama Você tem que ouvir muito o inglês Porque é de tanto você Você vê aquelas frases prontas Que se repetem muito Você meio que já memorizou Você já guardou na sua mente Essas frases mais comuns, né? Então é muita prática Você escrevendo muito Que isso vai te ajudar a visualizar O que está faltando, sabe? Às vezes eu dou uma colada com o Google Tradutor E eu fico me perguntando se eu estou errada Porque eu escrevo a frase E é isso Pô, está faltando alguma coisa aqui E aí deixa eu jogar lá só para ter certeza Essa coisa do Uma das travadas que eu dei ontem Foi com esse até Aí eu olho só em ti e tal Puxa Então é por aqui E aí Você pode fazer isso também com o Google Tradutor Não tem problema Eu não gosto que você use o Google Tradutor Para o tradutor te dar a frase completa em inglês Você bota lá tudo em português e ele te dá toda a frase em inglês Não Mas você vai lá Cria a sua frase Aí você coloca do inglês para o português E cola a sua frase lá Vê se ele vai te corrigir Vê se ele vai te dar uma sugestão E aí você vai meio que aprendendo por osmose mesmo, tá? E se for expressões curtas Frases bem curtinhas Você pode colocar no Google mesmo Sem seu Google Tradutor Então, por exemplo É uma frase muito curta Ah, por exemplo Meu celular descarregou E aí você pensa assim Como é que eu acho que é para escrever? Escreve do jeito que você acha E coloca no Google Google mesmo Porque provavelmente vão ter vários sites falando Ah, meu celular descarregou O que eu faço agora? Meu celular descarregou Como carregar sem carregador? No Google tem de tudo, né? Como carregar sem carregador? Deve ter alguma coisa assim Meu celular descarregou Será que eu quebrei o celular? Então vão vir várias matérias Vários sites Que vão ter essa frase que você procurou E aí lá você vai vendo Como que as pessoas escreveram essa frase E como o Google busca por palavras-chave Ele vai te dar os sites Que tem a maioria das palavras que você digitou Mesmo que a frase não seja exatamente como você escreveu Vai estar lá com os pedaços Que você deixou de escrever na sua frase E aí você vai corrigindo também